Sabe por que tu me tem? É por que tu cê tá com carinha de neném? Eu digo assim Mas sabe por que tu me tem? É por que tu cê tá com carinha de neném? É por que tu cê tá com carinha de neném? O nome da banda Borradão de Suí Que Suí está aqui Meu parceiro